o salve salve família vamos lá já vamos começar o vídeo hoje hoje o vídeo vai ser um vídeo que eu achei que eu nunca ia gravar em nenhum servidor na minha vida família que aconteceu fui tapeado lá no cidade alta rp o vídeo que eu tenho aí de 2300 visualização é nesse servidor aí mesmo que acontece família fui lá fazer o recrutamento vou postar o vídeo aí para vocês tá então terminei praticamente quase agora de fazer o recrutamento nem fiz né que eu passei por uma situação lá então vocês vão ver aí no decorrer do vídeo mas eu quero que vocês prestem atenção tudo bonitinho que se vocês mano é só para deixar salvo aqui tá ligado mano eu nem sei o que eu vou falar porque não tem nem o que falar tá ligado realmente não tem o que falar então oi já tá com dinheiro em casa você me passa no teste aí mano já já dá o prazo quatro horas aí até efetuar o pagamento fechou e fala aí fala aí mano que você ia falar é a gente eu posso gravar aqui a nossa o nosso recrutamento e pode pode então fechou eu tô com alguma organização aí ou corporação servidor aqui no servidor não primeira vez que eu entro aqui no servidor tipo assim eu tô testando eu testei os empregos aqui já fiz alguns vídeos aqui mas para organização ou corporação nunca entrei ainda eu tô com alguma alguma punição no jogo no discórdia não né não completa essa lista é comandante privada aí me manda de volta e aí olha olha aí ó Então, mano, não sei se você viu ali, o requisito lá, mano, só pode pegar a liderança a partir do nível 10 Sim, mas eu conversei com o Daniel e ele falou pra mim assim que questão de level não tem problema Se você quiser, eu até te mando um print da minha conversa que eu conversei com ele no privado Calma aí, deixa eu verificar ali Aguarda aí, aguarda aí rapidão Beleza Ó, família, vamos lá A partir do level 10, só que eu tenho aqui, ó, o Daniel tá lá na caude aqui, ó, Daniel Nunes, ó Olá, mano, bom dia, desculpa pra trabalhar, estou trezado, já tive a incorporação, mas não tenho requisito level Opa, eu consigo os level, mas você vai precisar fazer o teste para líder No caso, você passe no teste, você pega a corporação e equipe de órgão e entrega a corporação Então, aqui ele está especificando que ele autorizou eu fazer o teste E não ter nenhum problema com o level que o level ele arranja pra mim Então, aqui eu já tenho tudo Vamos ver qual que é o B.O. agora Ai, meu pai, seu Tá escutando aí, mano? Tô, 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 pode falar Então, eu falei com o Daniel ali, ele falou que... É só com o level que falta o teste aí, mano É, então, mas eu tenho aqui a mensagem dele, ele vai dar pra trás agora? Então, pô Ó, família, eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa parte do vídeo Porque eu quero que vocês façam um comparativo Ali, pelo que a gente pôde ver, ele falou que ele ia conseguir os levels pra mim Ali, pá, sem problemas Mas quando eu volto aqui na imagem Já aparece o que ali pra mim? Opa! Aí, o que que aconteceu? O Daniel, ele acabou apagando a imagem que ele falou pra mim que ele ia conseguir os levels E colocou lá que eu precisava fazer o teste Piriri pra uma caixinha de fósforo Então, aí vocês já viram Que o Daniel, ele falou uma coisa pra mim Quando chegou na hora, ele não cumpriu Então, só pra mostrar pra vocês mesmo Que nessa parte, exatamente nessa parte Ele apagou a mensagem que falou que vai conseguir os levels pra mim, tá? O teste, ele tinha falado aí Que se tivesse passado um teste de líder Aí podia tá comprando um level, tá ligado? Então, só que o problema é que Aqui Ele não falou absolutamente nada disso Se você quiser, eu mando o print aí Ó, eu vou ler a mensagem aqui Que eu mandei pra ele E aí você vê se Se na sua opinião Se do jeito que eu entendi, você entendeu Mandei assim, ó Olá, bom dia, desculpa atrapalhar Estou interessado em adquirir uma corporação Mas não tenho requisito que é o level Gostaria de negociar contigo Pois sou youtuber No último vídeo que eu postei aqui Pegou mais de 2k de visualização Minha proposta é a seguinte Você me libera para eu pegar uma corporação Eu pago tudo certinho E troca, divulga o servidor O que acha? Aí ele pegou e falou assim Opa Mas você precisa fazer o teste para a líder Aí no caso você parte no teste Você pega a corporação E a equipe E a equipe de orgs entrega a corporação Ou seja Ele me liberou pra fazer o teste Pra pegar a corporação E isso foi o que eu entendi Estou escutando aí, mano Estou, estou te ouvindo Opa Estou, estou te ouvindo, Pivete Pode falar Então, mano Você com ele ali, pô Só com requisito aí mesmo 10 level Ah, entendi Você pode jogar pegando aí Jogar até pegar Então, é rápido Pega a level aí Você pode estar comprando aí se quiser Não, não Se quiser eu de mesmo Então, quer dizer que O Daniel, ele não tem a palavra Que cumprir a palavra dele Então, o que ele falou pra mim no dia Vai ser totalmente descartado Certo? Não, cara Ele não falou nada de dar level, cara Tá, beleza Ele não falou nada de dar level Tá bom Então, agradeço aí Desculpa atrapalhar qualquer coisa Mas, infelizmente Eu vou ter que postar esse vídeo De um no YouTube, tá? É isso Então, é isso aí, meu parceiro Valeu, meu mano Então, vocês viram aí, família Até saí do servidor aqui Tá, tá, tá Os pá Aqui tá a mensagem dele Vou deixar aí pra vocês Novamente vou ler pra vocês de novo Olá Bom dia Desculpa atrapalhar Estou interessado em adquirir uma corporação Mas não tenho requisito Aqui é o level Isso eu já sabia Mas eu fui tentar negociar Então Gostaria de saber contigo Sobre isso Pessoal, o YouTube O último vídeo que eu postei aqui no servidor Pegou 2K de visualização E minha proposta é a seguinte Você me libera para pegar uma corporação Eu pago tudo certinho E em troca Eu divulgo o servidor O que acha? Vamos lá Opa Resposta do Daniel Nunes Fundador aqui Do Cidade Alta Então, opa Mas você precisa fazer o teste para líder Aí, caso você passe no teste Você pega a corporação E a equipe de orgs entrega a corporação Aí eu respondi por último Beleza, meu mano Vou estudar mais um pouco sobre as regras do servidor E faço o teste em seguida Obrigado pela oportunidade Ou seja Ele falou Realmente Que se eu passar no teste Eu ia pegar a corporação Ele não falou absolutamente nada de level Porque realmente Ele entendeu Que eu não tinha os levels Requisitados Só que ele mesmo assim Me deixou fazer O teste para pegar a corporação Ou seja Ele me falou uma coisa No dia 28 do 1 E agora dia 20 do 2 Quase um mês depois Ele já está me falando outra Completamente diferente Família Facil Então é isso Meus crias Esse foi o vídeo de hoje Não foi um vídeo muito legal De se falar Mas é isso aí Meus crias Beleza Valeu E falou Valeu